Quero falar então com vocês sobre o perdão, tá? Então eu quero primeiro com que você compreenda o perdão e o sentimento que ele carrega. Se eu tenho um sentimento de não perdão, um sentimento de alguém que me fez mal e eu não perdoei, primeiro, nesse momento eu sou vítima. Mesmo com que você seja um criador, mesmo que você esteja criando, mesmo que você esteja num grau avançado, se existe alguém na tua vida que você não libertou, que você não liberou, essa energia te prende aonde você está. Mas isso não é problema nenhum. O problema é você entender que essa energia, ela te impede de alcançar o próximo nível. Óbvio, o universo é muito perfeito. Não seria justo. Não seria justo e por mais que você possa se magoar comigo, entenda que eu falo isso com muito amor, porque um dia eu também tive que engolir essa. Não seria justo você acessar o teu próximo nível, quando o teu coração não está em paz com todas as coisas do céu e da terra. Quando você é vítima, você se mantém com o pensamento de baixa frequência. Porque se eu tenho um sentimento de não perdão, eu estou preso àquele sentimento. Então, ok, eu vou criar alguns resultados, alguns, mas eu não vou fazer o extraordinário. Eu nunca teria acessado o que eu acessei, gente, se eu não tivesse, de fato, perdoado e me libertado de todas as coisas que me prendiam na Matrix. Então, por que eu sei disso? Está escrito em algum lugar? Não está. Em lugar nenhum. Porque se tivesse, eu teria aprendido lendo em algum lugar. Eu tive que ler mil livros para desvendar esse conhecimento e informação que eu estou levando para você. Mas eu não teria entendido se eu não tivesse experienciado. Eu não teria entendido. Então, o que significa isso? Durante muito tempo, quando eu comecei minha reprogramação mental, comecei a mudar minha frequência, comecei a compreender o perdão, amor, alegria, mindset de prosperidade, mindset positivo. Então, tudo isso que eu ensino, algumas pessoas eu ainda não tinha conseguido perdoar. Mas eu achava que tinha. Ou eu achava que nem tinha tanta importância, porque eu estava com uma cabeça tão incrível. Então, aquilo era tão pequeno. Então, o que eu fui entendendo? Quanto mais eu estudava sobre energia, quanto mais eu estudava sobre vibração, quanto mais eu entendia sobre ciência, sobre espiritualidade, sobre o sentido da vida, mais eu compreendia que aquilo precisava ser transmutado e transformado em pura luz. E aí, eu começo um grande processo de perdão. Eu precisava perdoar do fundo da minha alma. E perdoar do fundo da tua alma é olhar para aquela pessoa que te prejudicou. E quando eu digo te prejudicou, você já conhece, para quem me conhece, né? Ninguém te prejudica. Ninguém te prejudicou. Ninguém te prejudica. Aquela pessoa que fez aquilo com você, que te prejudicou, que é apenas uma metáfora para quem está na Matrix, né? Quem está preso à Matrix, preso... Quem está dormindo, preso à Matrix, olha para a pessoa que fez qualquer coisa com você, e você é vítima disso. Por quê? Porque você aponta o dedo e você diz, você fez isso comigo. Só que, gente, não importa o que você tenha passado. Não importa se você foi traída, se você foi roubada, se te enganaram, te demitiram. Não importa qual foi o tamanho dessa tragédia. Existe algo por trás disso. E esse algo nunca é a tua vitimização. Então, esse é o mindset que nós temos que compreender. E o processo de compreender é como? Entender que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. E é óbvio, gente. É óbvio que se você chegou aqui pela primeira vez, olha a minha responsabilidade como é difícil. Aí eu estou te falando que você é 100% responsável. Você ouve de mim um ato isolado. E você é vítima. E aí, sei lá, vamos supor que alguém te roubou tudo. E você está preso nisso. Só que daí eu farei o seguinte. Não importa o que te aconteceu. Você é responsável por isso. Você é responsável pela tua vida. O que você vai sentir por mim? Ódio? Você vai sair da live agora. Porque, nossa, ela é louca, né? Já se viu isso. Então, o que é importante você compreender? Não discorda de nada do que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Mas você não precisa acreditar em nada também. Apenas ouça tudo o que eu tenho a falar. E aí, quando você sair daqui, você vai para o YouTube, você vai assistir outros vídeos, você vai baixar e-book, você vai fazer treinamento. Vai procurar outras pessoas. Eu não sou a única. Vai procurar quem for. Procura pessoas. Se alguém der um depoimento, como já aconteceu aqui no chat, procura essa pessoa. Troca uma ideia com ela. Mas não discorda. O que eu quero é com que você abra os olhos. Eu não posso te explicar esse conceito, porque eu já falei sobre muitas lives sobre isso. Eu apenas, como eu tenho que falar sobre o perdão, eu vou ter que introduzir alguns conteúdos. Vai ficar vago para quem chegou aqui. Mas para quem já me acompanha, vai ter a compreensão sobre aquilo. Então, se você está ferido, se você está magoado, se você está em uma situação de depressão, porque alguém te colocou ali, esse alguém te colocou ali é apenas uma metáfora, porque ninguém te coloca ali. Você se deixou se colocar ali. Então, como que eu vou compreender isso? Como que eu vou acreditar nisso? Aí é outra live. Você tem que ir para outro local. Mas nesse momento, apenas ouça. Apenas te permita com que o início de cura comece. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, assumir o processo de 100% de responsabilidade por tudo que está em minha vida. Por que eu tenho que ser responsável pelo meu sucesso? Por eu ser milionária? Por eu ser um sucesso? Por eu ser capaz? Por eu ser competente? Mas o meu fracasso é culpa do outro. Qual a lógica disso? Ah, o meu fracasso, a minha dor, o culpado é o fulano. Mas a minha felicidade, o meu sucesso... Entenderam? Aí é quem? Quem que é o culpado? Eu? O outro? É a mesma coisa. Eu sou responsável pelo meu sucesso. Mas também pelo meu fracasso. A questão... Eu não tenho culpa. Mas eu sou responsável sobre aquilo. Porque é a minha vida. Por que eu criei essa realidade? Por que eu atraí isso? É um assunto de um outro webinário. Você vai encontrar nos meus conteúdos a explicação para isso. Agora é importante compreender o que eu preciso fazer para me liberar disso tudo. Me libertar. Então, o que aconteceu? Durante muito tempo, eu precisava perdoar essas pessoas. Como que eu sabia que eu não havia perdoado? Porque quando essas pessoas passeavam pela minha mente, eu tinha raiva. Vai, fecha o olho ali. Imagina alguém que te fez mal. O que você está sentindo? Olha a minha carinha. Minha carinha de felicidade. De amor. Mas não foi assim durante muito tempo. Eu demorei oito meses. Meu processo mais longo. Oito meses para perdoar. Talvez se fosse hoje, eu demoraria um dia dois. Mas aquela Elaine, com aquela consciência, aquele dar um passo para frente, três para trás. Aquele eu não quero perdoar, eu quero com que você morra. Quantas vezes a gente sentiu isso, né? Eu sentia. É normal, eu sou humana. Que legal, né? Se eu não fosse, se eu não sentisse isso, aí que a gente tem que desconfiar, né? Mas se eu nasci, se eu sou humana, eu sou encarnada, eu estou aqui me transformando tanto quanto qualquer pessoa. Senão, eu seria um mestre ascensionado na quinta dimensão, lá com São Germain, lá com São Miguel, lá com Fraternidade Branca, auxiliando os humanos. Mas se eu estou encarnada, todo esse processo aconteceu comigo também. A única diferença entre eu e vocês é as curas que eu fiz, a consciência que eu cheguei, a frequência que hoje eu vivo, o entendimento sobre a vida que eu tenho. Mas eu já fui a pessoa que queria com que a pessoa que me magoou morresse. Óbvio, eu estou dormindo na Matrix, eu sou vítima, e eu tenho um pensamento totalmente baixo diante daquela sofrimento de tudo que eu estava sentindo. Graças a Deus que não aconteceu nada, mas eu me senti culpada. Mas era aquele sentimento de raiva mesmo, aquele sentimento de ajuda, né? E aí, entendendo que foi aquela pessoa que fez isso com você. E na verdade, ela não fez nada. E hoje, se eu pudesse olhar pra trás, olhar pra essas pessoas, eu diria, sabe o que eu diria? Eu olharia pra elas com muito amor, e eu falaria o seguinte, obrigada por vocês terem me curado, curada a parte minha que precisava dessa libertação, obrigada por vocês terem me tornado a mulher que eu sempre desejei ser. Naquela época, eu não entendia. Eu entendia que vocês eram os vilões, e eu era a vítima, que estava sendo massacrada, julgada, ofendida, traída. Eu era uma miserável, e vocês eram os vilões. E hoje, eu estou aqui pra dizer gratidão. hoje eu compreendo que vocês estavam me curando, hoje eu entendo que vocês aceitaram o papel, aceitaram o papel de me auxiliar, de me ajudar no meu despertar, na minha transformação, no orgulho que eu tenho de ser quem eu sou, porque eu curei as minhas dores, e eu vim aqui pra dizer pra vocês obrigada. pela mulher, pela grande mulher que eu me tornei. Obrigada. Não existe palavras que eu possa descrever pra dizer gratidão pela mulher que eu sou hoje. É isso, gente. Eu realmente, do fundo da minha alma, eu falaria isso. Só que toda a inteligência está em você estar vivendo isso, e você compreendei que isso é o melhor pra você. é isso que eu faço hoje. E hoje eu vivo uma situação de uma coisa que aconteceu na minha vida que eu ainda não vou contar, que qualquer outra pessoa estaria vivendo num profundo inferno. No momento que isso aconteceu, eu aceitei com muito amor o caminho que o universo fez, não questionei em nenhum momento, não perguntei como que eu criei isso, não questionei porque que isso aconteceu, e eu simplesmente aceitei. Porque toda a minha, todo o meu despertar está, toda a minha inteligência espiritual está em viver a situação e compreender que aquilo é o melhor pra mim. Não importa o que aconteça, existe algo divino por trás disso. E houve autorização dos teus mentores, dos teus mestres pra que você experienciasse aquilo. E hoje eu posso falar isso com muita com muita autoridade, porque uma coisa é eu chegar aqui e falar pra vocês, não importa a dor que vocês estejam sentindo, entenda que é o melhor pra você. Mas só que eu nunca tinha experienciado isso. Por quê? Porque lá atrás, quando eu vivi a maior dor da minha vida, eu olhava pro céu e eu brigava muito com Deus. Eu sabia que aquilo era o melhor pra mim, porque eu passei a vida inteira ouvindo aquilo. Eu sabia que era, mas eu não conseguia entender e nem aceitar. Nada me faria aceitar que aquilo era bom pra mim. Então, olha o que eu fazia. Eu ia pra janela e eu olhava pro céu e eu brigava com Deus. Eu passei um ano e meio atéia, porque eu não acreditava que Deus existia perante tanto sofrimento que eu passava. E aí depois eu encontrei e eu dizia, Deus, se você existe, me mostra. E aí eu conheci Deus na física quântica e esse passa a ser a minha missão de vida, ensinar isso, reconectar as pessoas com a fonte. E aí quando eu ia na janela e olhava pro céu eu gritava com Deus. Eu dizia, Deus, como eu posso acreditar que isso é melhor pra mim tamanho sofrimento que eu estou vivendo. E aí eu gritava, eu brigava até ficar sem força. Sabe quando você chora, 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 chora e você não tem mais forças. E aí você descansa. Você dorme como se você tivesse tomado um remédio. Era assim que eu vivia. E aí, eu quando finalizava de brigar com Deus, eu dizia, a única certeza que eu sei é que isso é o meu melhor. É que isso é para o meu melhor. Mas eu não aceito. Mas eu não entendo. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender como eu posso achar que isso é melhor pra mim. E era assim. E isso também é importante. Porque é o teu encontro, é o teu desabafar, é o teu gritar, é você dizer, eu não aceito, eu não entendo, mas eu quero entender, me mostra. E como é sincero, e como é divino isso, por quê? Porque ele vai falar com você. Ele vai te mostrar. E ele sempre me mostrou. E aí, Eu não sei.